Música Então pronto amigos caroneiros Já circulando aqui em Las Taperas Vamos ver se a gente consegue a saída Vamos ver se a passagem para São José, para Santa Cruz vai estar liberada O trem de ferro passou, né? É, o trem de ferro passou Quem sabe a estrada também está liberada Então pronto amigos caroneiros Já saímos na estrada e barreira por enquanto nenhuma Ficou para trás, né Dálsia? Ou então liberaram, né? Eu disse que liberaram porque ontem tinha uma barreira do outro lado da cidade É, do vilarejo Eu estou ligando uns atentos, nós saímos agora está limpo Vamos ver se a gente consegue Vamos ver, tomara, né? O trem de ferro passou, então ontem não passou o trem de ferro É verdade Vamos seguir Então Deus não é a gente que vai parar É isso aí Para nós é bem tranquilo porque a gente está com a casa, né? Igual a gente falou, está com a casa, não está apagando hotel A única preocupação é o tempo que está passando E o nosso visto é curto Então a gente precisa dar uma acelerada para tentar renovar esse visto Aí a gente fica mais tranquilo Roçando as laterais da rodovia Então quer dar um certo? E o detalhe é que o cara trabalhador vem com uma moto É Para armar os aeronaves na praseira, ó E vem trabalhar com uma moto Mas não colocou a moto É verdade Que perente, né? E aqui já estamos encontrando o primeiro carro aqui na estrada Uma vãzinha pequena Vamos... A expectativa é grande Vamos ver o que vem pela frente E a paisagem continua muito parecida por quilômetros É, na esquerda é o parque Na direita também, Dalsy? Ah, o Dalsy está falando que na direita também é parque Então é O Dalsy é o homem que fica olhando no mapa E vai me guiando, né Dalsy? Só que não Só que não E aqui é a ponte de Tarumá Eu não vi nada de água Você viu água, Dalsy? Nem o Dalsy viu água Está tudo seco, gente, ainda A vegetação está brotada Que deram algumas chuvas Mas não foram suficientes para abastecer os rios E aqui à frente eu treco para Loziro Aí eles chamam de desvio Tem uma porteira Tem uma porteira ali na entrada Gente, e agora a vista de uma reta Sobe E ali o perigo, ó A vaca atravessando a pista Bastante gato na pista Lá para frente Esses daqui estão sem o pastor Quando fica Uma pessoa pastoreando Aí mantém eles fora da pista Estão querendo moleza Essas vacas, ó Querem andar pelo asfalto Querem andar pelo mato, não Olha Um monte de borboleta no lago A placa está avisando, ó Gado na pista E aqui é um gavião Pouca das aves que a gente conseguiu ver na perda da pista Porque tem muito mato E ali atrás é o matadeiro frigorífico municipal Provavelmente deve ser de São José do Chiquito E nós estamos chegando um pouco mais perto da cidade E a barreira na rodovia está tranquila Só tem gente daqui, ó Estou com fome Também estou com fome Tengo hambre Tengo hambre Mais de 10 anos não tomamos café ainda É, mas vamos parar na próxima cidade Ver se encontra uma saltanha, né Em Chubuchon Uma paradinha aqui para a Marilda filmar as flores Para o canal Flores do Caminho e Marilda Benegula Ela vai ficar doida quando vem uma flor diferente ali Para, para, para Gente, e a paisagem aqui, ó Muito chique Porque está bem verde E nós estamos notando que o asfalto aqui, ó Feito de concreto Está rachado meio de fora a fora, rapaz Isso é um problema, ó Caramba Mas tem muito canto de passarinho aqui Com compensação, ó Olha lá, ó Sem chapéu, sem nada no sol quente Não sei se consegue pegar o canto dos pássaros, ó Muito massa Muito tipo de pássaros diferentes cantando por aqui Gente, e aqui na estrada a gente vê muita, muita borboleta Aqui próximo à lagoa Olha a quantidade Eu estou gravando da janela de casa que o sol está timindo de quente agora E tem uma garça por ali também Cadê a garça? Olha lá ela Sozinha Sozinha Na lagoinha E aqui mais uma equipe Fazendo a limpeza na lateral da rodovia E outros já estão descansando E aqui chegamos ao primeiro trevo de entrada para São José Não sei se é o primeiro ou é o único Mas deve ser o primeiro Para frente e segue para Santa Cruz de Lacerra E nós vamos chegar em São José Nenhuma barreira na pista Né? Por enquanto É, por enquanto Nessa entrada aqui não tem barreira nenhuma E nós vamos caçar também os 11 metros para tomar o café da manhã Então é isso, amigos caroleiros Sejam todos bem-vindos a São José de Chiquitos Na Bolívia E aqui um posto de combustível do governo federal YPFB Esse posto não dá desconto E a limpeza está ativa E aqui uma rua um pouco estreita Mas nós vamos é por aqui mesmo Tentar chegar no centro Não é? Não é? Não é? Não é? Vamos ali no típico chiquitano e aqui a estação ferroviária São José, comedor típico Chiquitano e aqui a Biblioteca Municipal Chiquitana segurando o vaso na cabeça Chiquitana é uma cultura. Lá é contramão? Nós estamos perdidos hein Dálsia? Não está perdido? Não está perdido Dálsia? Não está perdido, mas tudo aqui já. E várias são contramão. Então é mais complicadinho para nós. Eita, aqui ficou complicado para passar. E aqui nós estamos saindo nos fundos da igreja. A igreja que é um cartão postal aqui da cidade bem antiga e fica de frente com a praça. Nós vamos para a praça. Bufervo? Bufervo, né? O Dálsia diz que quer ver os brotos, Dálsia. Bufervo é brotos? Bufervo, olha. Bufervo, olha. Aqui a praça só contorna. Alojamento. Aqui é uma cidade de turismo religioso. E as colunas já entalhadas são já da cultura chiquitana. São umas construções muito bonitas aqui no centro. Hotel Turubo. Hotel Turubo. Ainda... Amarelo. Aí que é o restaurante. Olha, na direita. Aqui é o restaurante, olha. Aqui é o restaurante, olha. Aqui é o restaurante. São os paus aqui. Fomos bem recebidos. E agora voltamos. São José de Chiquito. Ou São José de Chiquito. Aqui lembrando que esses paus ali, olha. São cultura chiquitana. E nós estamos em frente à placinha agora, gente. Vamos procurar ao rango. E ali está o santuário. Muito bacana. E ali está o banco e os restaurantes. Nós paramos outra vez ali, né? E o guarda pedi bem antes de sair porque está muito próximo ao banco. Aí gera aquela sensação de que está invadindo o espaço. E aqui é a praça central. Nós procuramos na boia. A atendente aqui vai passar o que tem de comida aqui, gente. Lombo saudável? Meu nome é Mari Averjeta. Mari? Mari Averjeta. Isso. E vai. O guarda pedi. Os tratos que tem? Os tratos que tenho agora. Milanesa de carne, lasanha, lomo montado, chorillana. Aqui se vende muitos platos típicos e assim. De todos. E o preço? 15 bolivianos? 15 bolivianos. Vamos almoçar então. Muito obrigado. Bem na praça central, ó. Olha o detalhe. Que chique. E a cultura chiquitana desenhada na parede, ó. Uma zarara feita de pneu de veículo. Que também é diferente, ó. Todo aproveitamento de pneu. Muito interessante, ó. Caramba. Já muda os estilos de artesanato. E aqui é uma cidade que tem bastante artesanato. Esses paus aqui são um pau tradicional, que é da cultura. E é forte, ó. Olha o detalhe. Tem um banco aqui. Um pau. E é metade... O suco? É. Metade, porta, metade. É. E a tica fugiu da minha filmagem, ó. Tá com vergonha. De novo ela. Esse aqui é um restaurante bem típico aqui. E nós já vamos aconchegar para encher o bucho. É. Eu pedi a chicha caseira. Chicha caseira? É. Um suco mesmo. É. Bom, vamos ver. Vamos ver. Isso aí. Um suco. Bem bacana, gente. É bem tradicional. Bem aqui na Praça Central. E nós? E nós vamos encher o famoso buchão agora. Vamos comer. Que barriga? Que barriga? Que barriga está servindo para nós porque está em chicha caseira. Chicha e maracuyá. Sim. O que há em chicha? É harina de maiz. Harina de maiz? Todo bem servido. Vem com canela e clavo de olor. Se vai servir há muito tempo. E batendo, 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 batendo. Sí, é hirvido. É hirvido. E depois depois... Já... Já... Que vem ao ponto de que... Salve um olorzinho muito rico. Já depende do tempo que você quiser. Mínimo... O normal é uma hora. Sim. De ir vindo e batendo. Tudo isso em água. A quantidade que tem de ser. E daí já... Isso é fria. Já o pula. Sim. Exatamente. Porque o hachi é assim mojado. Sim. E a... É fria. Não sei. Ok. Muito obrigado. Ela está explicando que esse aqui é suco de maracuyá. E esse aqui é de chicha caseira. Tem que cozinhar muito tempo. Farinha de maiz. Maiz é o que? É milho. Farinha de milho. Farinha de milho. E por uma hora mais ou menos. Vai mexendo bastante. Com canela e cravo. E aí ferve bastante. E aí gelado você toma doce. É isso aí. É um suco tradicional aqui. Sim. Doce. Sim. Muita graça Mirtha. Colocou o prato de comida aqui. Seu correndo para não ser filmada. É tímida. E nós vamos encher o bucho. Né mãe? Tem pimentinha ó. E farinha. 15 bolivianos cada. E nós vamos encher o bucho. A televisão aqui é do tipo de tubo parece ainda. E aqui em baixo ó. Quem me mira. Quem me olha. Uma gatinha. Puxuda. Aqui vem muito almoço. Tá pro chão ela. Ah. Não. Ah. Nós queríamos pegar as imagens de cima. Mas não tem autorização. De novo. De novo. Tá proibido o Bocó. De subir. Meus estudantes assim ó. De guarda pó. Muito chique. Mais uma vez. Mas como deve ter aeroporto aqui próximo. Aí não pode voar. Tá bloqueado. É isso aí. Tem que voar em área mais rural. Rural. Verdade. Aqui é rua Boulevard. Rua. Não sei se chama rua. Mas tudo bem. E continua as culturas tiquitanas. E como o drone não subiu gente. Por ser uma área próximo ao aeroporto. Então o nosso drone é considerado profissional. Ou semi-profissional. Aí é muito mais restrito. Porque ele vai bastante longe. E como tem um aeroporto aqui próximo. Ele não sobe. Nem liga o motor. E aqui é o santuário. Vamos aí mais próximo. Mais próximo a gente dá uma olhada. Já voltei velho guerreiro. Tá indo muito bem. Obrigado. Encarando o calorzão aqui de San José de Chiquito. Aqui é uma paineira ó. Gigante. E aqui do lado o santuário gente. Muito bonito ó. Nós estivemos lá dentro aí a outra vez. Que estivemos por aqui. E agora está fechado. Devido ao horário. Agora são meio-dia. Está bem tranquilo a cidade. Ali tem a informação turística. Onde o rapaz nos atendeu da outra vez. Muito simpático. Muito bom atendimento. E a caricatura do Chiquitentos. Missões Chiquitos. 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 E nós chegamos agora aqui para a informação turística, gente, ó, dá para notar que teve a festa de cultura aqui dia 30 e 31 de outubro, ó, quem tiver interesse, na próxima vez, participar da festa da tradição cultural aqui de São José de Chiquito, é 30 e 31 de outubro, é isso, nós aqui no meio de novembro, vamos curtindo o que tem pela frente. Aqui ele vai caminhando e encontra uma pessoa conhecida, ó, Marilda Dali, só namorando a florzinha aqui da praça. E agora já aquela descansadinha, aquela parada rápida, tentamos coletar imagens com drone, não conseguimos, então vamos seguindo viagem. Vamos ver se nos liberam para passar. Né, Dalsy? Segunda informação ali na cidade, tem porquê aqui na frente. É. Vamos ver se é verdade. A gente vai ali conferir porque nós temos interesse de seguir viagem, então vamos lá. E a próxima cidade maior, é, no meio só tem alguns vilarejos, é Pailon. E Pailon está a cerca de 200 quilômetros, né, Dalsy? A cerca de 200 quilômetros daqui. Um pontilhão, estrada de ferro e pontilhão. E os vagões estão parados aí. Liberaram só a pista, uma parte está para um lado, outra para o outro. E nós tentando achar uma saída, né, Dalsy? O Dalsy gosta de pegar uns atalhos, né, Dalsy? Esse é o talho. Que cidade, Dalsy. Ele está querendo é ficar pulando por cima da linha do trem. Ó os vagões aí de novo, ó. Ó a linha ferreira de novo, ó. E a frente tem mais uma. Ah, tem medo. Sacudiu tudo agora, hein? Sacudiu tudo aqui. As casas mais antigas, bem características de adubo. E o Marilda está ali já fazendo uma compra de fruta para a gente levar. Aqui na saída de São José do Siquito. Matéria de construção. E nós... Um pouquinho de sombra aqui porque está muito quente. Gente do céu. Está parecendo um mato-rosso. Nossa cara da pobreza hoje está fraquinha, ó. O Marilda foi fazer compra de novo ali. O celular tem que arrancar as capinhas, ó. Para poder dar uma carga neles. Porque está para pegar fogo de quente mesmo. Mas é muito quente o celular. Meu amigo. Quente demais. E nós agora já pegando a saída. Já paramos o mercadinho. Reforçamos as bananas, né, Dalton? Quase macaco. Bananas, mais uns temperinhos. E agora vamos ali ver se a estrada está liberada. Segundo informações, que tem barreira. Mas a gente está com o tempo e está com a casa. Então vamos lá verificar. E o tempo armou, gente. Olha, uma nuvem zona. Acho que liberou a barreira, pai. E esses estão indo para casa. Correndo a chuva. Já ganhamos água. É, nesse posto de combustível aí, pessoal, na outra viagem nós abastecemos de água. E a gente nem abasteceu de combustível na Adalce, que estava o tanque cheio, né? Aí só pediu água e eles cederam água para a gente. E agora já estamos pegando a saída para Santa Cruz de La Cierre. Tem um movimento lá na frente. Tem um movimento lá na frente? Ah, é. Vamos ver. É verdade, o Emmanuel. Vamos ver ali. A gente espera que esteja liberado. Para que a gente possa seguir viagem. A gente respeita a luta, né, de cada um. Mas, cada um tem os seus próprios interesses. O nosso interesse é passear, é atravessar o país. O nosso interesse é passear, é atravessar o país.